Finalmente conhecemos um pouco mais sobre a misteriosa Ginevere, e que capítulo intrigante, né pessoal? Tanto o poder dela, quanto as coisas que ela falou sobre o futuro, nem que tenha sido assim de forma vaga, né? Não sei vocês, mas me deixou intrigado. Mas é claro, né? Antes de começar a comentar sobre o capítulo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, e aí sim a gente pode ir para a análise do capítulo. Falando primeiro sobre as coisas que ela revelou sobre si mesma, a Ginevere veio de um reino chamado Cameliarde, exatamente como a Ginevere dos Contos, e como nos contos ela é a filha de um rei, acredito que aqui ela também deve ser uma princesa. O nome da magia dela é Kaleidoscope, e como a gente já podia imaginar, permite a ela sonhar com o futuro. A diferença desse poder para o do Bartra é que as visões surgem de uma forma muito mais clara, e ela consegue ver como as coisas vão acontecer com todos os detalhes. Mas a limitação é que ela não vê grandes eventos que vão acontecer no mundo, apenas coisas que acontecem com ela e ao redor dela. Ela já foi logo revelando que ela vai morrer com 71 anos, então pelo menos a gente pode ficar tranquilo, que ela não vai morrer nessa história. Mas mesmo que ela não morra, pessoal, parece que o amor entre eles dois vai ser um amor trágico, porque já tem até data para acabar. Ó, vamos lá. Eles se encontram pela primeira vez aos 16 anos do Lancelot, isso já aconteceu, né? Eles se encontram em segredo em uma torre aos 18 anos dele, eu imagino que talvez essa torre fique em Camelot, já que ela está prestes a ser sequestrada, então sim, eles só vão se ver de novo daqui a dois anos. Ele beija ela pela primeira vez aos 19 anos, ele faz o nome dele em serviço do rei aos 23, o que eu achei até estranho porque ele já é conhecido em Lyones, e provavelmente é o cavaleiro mais forte do reino, mas ok. Então, acho que ainda nos 23 anos do Lancelot, os dois vão se ver pela última vez, e ainda nesse mesmo período de tempo, um futuro que a Gnevere não queria ver, que parece envolver todo mundo. E ora, né, gente, esse tal futuro que ela não quer ver, deve ser a divisão dos mundos humano e não humano, né? Porque a gente sabe que uma hora vai acontecer. É muito triste isso, ela já saber a hora exata em que os dois vão se ver pela última vez, e não parece ter nada que ela possa fazer para impedir, só o que ela pode fazer é aproveitar até chegar a hora do adeus. Eu não sei vocês, mas isso me deixou muito triste. E se parar para pensar, não é só entre eles que vai acontecer essa separação, porque se eles vão ficar em um mundo separado, significa que híbridos como o Lancelot vão ficar nesse mundo. Então Tristan e Zolt também vão se separar. E se o Peslau não for 100% humano, ele e os amigos dele também vão ter que dizer adeus. Ban e Elane, pessoal. Aí no caso da Elizabeth, eu não sei, como o poder de deusa dela é muito forte nela, né, acho que ela deve ficar nesse mundo aí mesmo. Mas enfim, seria uma série de despedidas muito tristes, e eu sei que só de pensar nisso já me deixou meio cabisbaixo. E na verdade nesse capítulo aí mesmo, a despedida dele já me deixou com o coração apertado, porque ela sabe o que está por vir, né. Ela sabe que aquela figura lá vai sequestrar ela, e uma vez levada para a Camelot, vai demorar até eles poderem resgatar ela, né. Então realmente os dois só devem se ver de novo daqui a dois anos naquela torre. E eu gostei especificamente, gente, dessa página bem aqui que eu estou mostrando para vocês agora. O Lancelot, a gente já pode perceber que ele é do tipo de pessoa que finge que não se importa muito com nada, né. Mas com ela ele deixou essa pose de lado e disse exatamente o que ele queria dizer. A bichinha até ficou feliz. E se a profecia ainda não se concretizou, e a perda da esperança for o sequestro da Ginevere, significa que o traidor não era exatamente a Jericó, né. Então o Homem de Preto é alguém que a gente já conhece? Olha, se for para transformar outro personagem antigo em vilão, com um motivo bosta, igual foi com a Jericó, então eu preferi que o Homem de Preto seja um personagem bem pequeno mesmo, sabe. Mesmo que tire toda a surpresa, pode ser um dos cavaleiros que lutaram lá contra a Amera Galens. Só para dizer que tem um traidor mesmo, é melhor do que criar outro Jericó. E de brinde, nesse capítulo, a gente também teve todos os nove tipos de magia que existem aí no mundo de Nanatsu no Taizai. Aqueles que tem mais de quatro tipos são chamados de tipo herói, né, como o Peslo, como a gente já bem sabe. E acredito que o Arthur também seja do tipo herói, né, o poder do caos é um poder bem versátil. Eu só me pergunto se magos como a Galen e a Amely também podem ser considerados do tipo herói, né, porque elas sabem todo tipo de feitiço, com vários usos diferentes. Sei lá, né, talvez não se aplique a magos como elas. Gente, eu vou admitir aqui uma coisa para vocês. Essa categorização de poderes, que já é um clichê aí dos mangás de luta, eu admito que já estou de saco cheio disso, porque normalmente é até legal, mas atualmente tem mangás que levam essa categorização aí ao extremo do extremo do extremo, tanto que chega a cansar. Vocês já leram ou assistiram Jujutsu Kaisen? Gente, tem uns poderes tão complicados nesse mangá que você tem que ler o capítulo duas vezes para entender, mesmo que você entenda, continua um saco, porque é tanta explicação que parece mais um tutorial do que uma luta. No anime eles ainda conseguem deixar isso menos maçante, mas no mangá fica um saco. E é por isso que eu gosto muito do mangá de One Punch Man, porque lá não tem essas frescuras. A maioria dos personagens tem a capacidade física sobre-humanas, outro é um ciborgue, outro é um paranormal, e acabou, não tem complicação. Enfim, eu estou reclamando, mas voltando aqui para o capítulo, pelo menos não complicou demais aí, né? Na verdade, eu nem vou me dar o trabalho de decorar todos esses nomes, porque acho que nem deve ter muita importância no futuro, então vou só deixar para lá. E minha nota para esse capítulo é 9,3. Gente, é incrível como tudo relacionado ao Lancelot é muito mais interessante, né? Muito mais profundo, e fica até difícil ele não ser o meu personagem favorito, se ele provavelmente também deve ser o favorito do próprio autor, né? Eu aposto como o personagem favorito do Nakaba Suzuki é o Lancelot. E aproveita e deixa nos comentários o que você acha que é o personagem mais interessante dos quatro cavaleiros do Apocalipse, e também diz por que é o Lancelot. E tchau, um beijo, até a próxima.